Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se abrir aquela porta não tem mais volta Oi, querida sou eu Quando você sai Tá bom, no lago Shimmer eu te espero lá O cara roubou um banco e voltou pra ajudar o banqueiro? Não, não, não. O Camaro é preto. Suspeitos é que são brancos.